Fala galera do canal, beleza aqui? Fala aqui galera, é Marcos, eu tô fazendo mais um vídeo no meu canal Bom galera, como eu tinha batido 300 inscritos nessa semana né, que eu tô muito feliz aqui O daqui eu tinha batido 220 inscritos, ele tinha um canal galera, ele tinha um canal de 3 mil inscritos Não foi não, e aí ele foi aqui E bom galera, como eu vim falando a vocês que se eu nessa semana eu batesse 300 inscritos galera Eu ia gravar um vídeo né gente, fazendo todo o desafio que vocês mandarem Então galera, já batido 300 inscritos aqui, e aí nós vamos estar fazendo o desafio que vocês mandaram Um desafio bastante foda mesmo E o desafio vai muito, muito, besta, né? E é isso aí galera, bora lá, curtiu logo, cumpri logo o desafio, beleza? É nóis, bora lá Bom galera, o primeiro desafio que me desafiaram aqui, tá ligado? Foi um desafio bem besta, foi do Roalds É, Roalds, ele me desafiou, no próximo vídeo manda um salve Salve aí Roalds, que desafio pesado Segundo desafio Desafio você mandar nudes para uma menina Salve aí Mari... Mariana Neves Mariana Neves Mariana Neves Mariana Neves Mariana Neves Fala Mariana Neves Vamos mandar nudes por avenida, beleza? Vou bater com mandar nudes mesmo, mano Galera, já tô aqui já no WhatsApp, tá ligado? Vou vir aqui no WhatsApp de Kawana, beleza? Vou pegar uma fotinha aqui, na moral tem coisa aqui que também não pode ver Mano, vou tá vendo essa foto aqui, ó Bora lá, mano Vou vir aqui pra Kawana, tá ligado? Kawana aqui, ó Ih, gente, chegou aqui no celular dela, porque... Nossa, porque galera, aqui, ó E é isso aí, velho Terceiro desafio, galera Foi Foi de... Cadê? É, Jairson Nunes Vai na casa do vizinho e grita Que é o melhor do Free Fire Salve aí Jairson É só o barato do Free Fire Quarto desafio, gente Tá, cara Pedro Conquista o coração da morena Isso é muito difícil Conquista o coração da morena? Bora lá Galera, galera, galera Peraí, peraí, peraí Te esqueci de uma coisa, velho Ninguém me quer mesmo I know you're somewhere, somewhere I know you're somewhere, somewhere I'm trapped in my mind Quinto desafio Bom, cara, ela aqui saiu de... Que boa, tipo... Que boa, tipo, é lindo Escreva, vende-se picolé e cole num portão de alguém E depois vai lá e pergunte se vende picolé Boa, vou fazer isso, minha avó Subindo já, beleza Fofa Chega aí Sua mão Gabriel Gabriel Me dá, mãe Como é, miada? Chega aí, velho Tá sumida, hein, velho Tá sumida, hein, velho Aposto aqui, velho Posso botar centavo, hein, só bota só e abre E aí você faz Cinco, dois Vem, vende-se aqui, entendeu? Ó, vende-se aí Vem cá, Gabriel, hein, vai Vem cá, não vem É Chega aí, Gabriel É sério, Gabriel É sério, Gabriel Quer falar um negócio aqui, sério Pô, vai, tá calor Calor Caloriado Tá vendo o que falou ainda É pouco o ovo Entendi Vende-se aqui, desgraça Ah, não tá vendo Fala aqui, né Vende-se no seu cu aqui Vamos acabar aqui, desgraça Que ela Quero, velho Que tava me dentro Oxe, rapaz Aí chegou aqui Aí ia lá jogar bola ali, ó A gente desceu pra gente jogar bola Que a gente foi pegar o negócio aqui, ali Aí te desceu Oxe, Gabriel O que falou que é esse Dilon Dilon tá lá embaixo Você que botou essa porra aqui, tá Ô, vamos botar a mão dos outros Ô, que nada Não, eu quero É sério, velho Na verdade, fica a minha trollagem Que vai ser no canal Tá, porra do diodo Mandar uma salve aí, Gabriel Gabriel Tá, porra do diodo Tá, porra do diodo Ele caiu Opa, ele errou Aí, galera Trabalhando dele Então, bom, galera O vídeo foi isso aí Espero que vocês tenham gostado, né E vai, tá E galera, passa lá no canal Desse filho da mãe aqui Tá ligado Porque a gente viu Qual canal é você Galera, passa no canal Desse menino aqui Tá ligado O bonito Tem que tá na descrição Quem não passa no canal dele lá É viado Então, o vídeo foi esse Tchau E... Tchau 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 Tchau